Fala galera, beleza? Acabei de conhecer um site aqui chamado CPA Gripe, mano. Aqui quem fala com vocês é o Rodrigo do Airdrops QB, beleza? Esse CPA Gripe aqui, ele paga referência e comissões pra gente. Então, eu acho interessante eu divulgar isso pra vocês. Realmente, eu ainda não mexi nesse site, tá? Mas, pelo que eu entendi dele aqui, ele paga e paga bem. Vamos lá. A primeira tela que a gente tem disponível aqui é o registro. Eu já traduzi pra vocês, mas o idioma original é em inglês. E basicamente, ele vai pedir tudo que tem em asteriscos aqui, tá vendo? Então, ele vai pedir primeiro nome, sobrenome, o país que você vive, sua cidade, seu estado, seu CEP. Vai pedir um Skype? Coloca seu e-mail, mano. Skype usa e-mail, então coloca seu e-mail, tá? Seu número de telefone é o símbolo mais, o DDI. Depois do DDI, você vai colocar o seu DDD e o seu número de telefone. Feito isso, a gente vai pra aqui do lado. Aqui do lado, ele vai perguntar, ó, tipo de editor. Você pode escolher qualquer um desses aqui. É mais pra ele fazer uma filtragem, tá? Você pode colocar e-mail, site de incentivo, GPT, que eu não sei pra que serve essa sigla. Talvez eu procure e coloque na descrição do vídeo. E outros. Pode escolher o que você quiser. Coloca o seu e-mail, colocou sua senha, repetiu sua senha. Informa seu fuso horário. No meu caso, aqui eu coloquei Brasília, tá? Menos três horas Brasília. Aceitei os termos e apertei registrar. Registrou? Ele vai mandar esse e-mail pra gente, ó. Green Things Rodrigo Moraes. Você, sua conta foi aprovada. Aí vai ter esse link. Clica no link pra poder tá validando, meus amigos. Validou? A gente já tá com o site liberado, tá? Então, no meu caso, eu vou simplesmente me conectar agora, ó. Será que tem Captia? Não tem Captia. Vou me conectar. Captia é automático aqui, ó. Tá vendo? Conectei e esse é o site. Com o site 100% criado aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar nesse Referral a Friends, tá? Ganhe dinheiro com as referências. Tem o símbolo de dinheiro, então a gente já sabe que é ganhe dinheiro com referência. Vamos clicar aqui e vamos dar uma olhada, ó. Receba 5% das comissões de ganho dos seus amigos. Seu amigo ganhar 100, ele vai levar os 100. Só que você vai arrecadar 5 reais aí, né? Porque é a comissão que é paga. E você sempre vai ganhar. Tem aqui, ó. Ganhos de hoje, ganhos da semana, ganhos do mês e todo o tempo que você ganhou. Tá vendo? Comissões de hoje, comissões de ontem, mês até a data atual e de todo o tempo. A partir do momento que você fez o registro. Eu acho interessante vocês fazerem esse registro e começar a divulgar aí. Porque vai ter uma galera que vai trabalhar com esses caras aqui também, certo? Então vamos voltar para o inglês aqui para a gente ver a tela da forma que ela fica. Primeiro botão do menu aqui deles. O menu Dashboard. O Dashboard, ele vai mostrar todos os relatórios que a gente tem. Aqui, ó. Sistema falando, ó. Que alguém ganhou X. Que o Ricardo, estatisticamente, está com 89% de alguma coisa. Eu ainda não sei ler esse chat deles aqui, tá? Mas aqui ele está mostrando uma coisinha para a gente. Que é valores, dinheiro. Que a galera está ganhando. Aqui tem, ó. Visualizações. Clique. Lede. Reneuce. EPC. E alguma coisa do tipo. Beleza. Não sei explicar isso aqui direito. Vamos traduzir. Isso aqui são taxas e a forma de pagamento. Traduzir aqui, ó. Quando eu vi o taxa, eu sei que é alguma coisa de pagamento. Seus documentos fiscais não estão arquivados no momento. Por favor, vá a configurações de conta para atualizar. Então a gente tem que fazer aqui essa primeira parte. Que é corrigir o nosso status bancário, tá? Exigimos que novas contas ganhem um mínimo de 25 doleta antes de participar do programa de bate-papo público. Que é aquela primeira tela ali que a gente estava vendo. Você ainda pode enviar mensagens a membros da equipe CPA Group via chat. Que é um fórum, né, mano. Um fórum com um bate-papo online. Você precisa ajudar. Se você precisa de ajuda, entre em contato com o suporte. Se você encontrar detalhes de contato do seu gerente, da sua conta, o painel, tá. Isso aqui, beleza. Aqui ele está falando, ó. O Skype que eu tenho salvo. Tá. Eu não uso Skype, mas eu tive que criar porque ele pede no registro. O e-mail, o nome, não tenho companhia, documentos fiscais não arquivados. Documentos fiscais, editores internacionais, tá. W8. Vamos ver o que ele fala aqui para a gente. A gente tem que baixar. Ah, é trabalho, mas é dinheiro, tá. A gente tem que baixar esse cara e preencher. Deixa eu ver se ele dá para preencher. Ah, não, ó. Ele já dá para preencher. Não tem nem que fazer download. Então a gente vem aqui, ó. Brasil, certo. Vai ter meus dados aqui. Eu vou só pausar. Então, os documentos fiscais ali em cima. Estava com o meu endereço. Eu rolei a tela. Já estou na opção 4. Endereço de correspondência. Se diferente do acima. Mano, não é diferente. É igual cidade ou vila, estado, CEP. Número de identificação do contribuinte. SSS ou ITIN. Ou EIN. Ou nada a ver. Beleza. Número de identificação fiscal. Se houver. Opcional. Número da referência. Esse é o meu código de ID do CPA GRIP. Tá. Minha data de nascimento. Está pedindo para a gente colocar mês. Depois o dia. Tá. Depois o ano. Com os 4 dígitos. Beleza. Passei dessa parte. Aqui embaixo. Reivindicação de benefícios fiscais de trabalho. Apenas para fim do capítulo 3. Consulte as instruções. Taxas e condições especiais. Se aplicável. Quando eu já... O beneficiário é evidente. Reivindicando. Isso aqui eu não preciso. Aqui é se eu quiser pagar alguma coisa para outra pessoa. Explica as condições adicionais. Vamos rolar essa tela. Assinatura do beneficiário. Então vou colocar aqui meu nome completo. E vou salvar. Salvei. Vamos ver se ele vai validar. Aparentemente validou. Está tudo ok. Certo? Editores dos Estados Unidos. Isso aqui não está habilitado. Porque eu não sou dos Estados Unidos. Sou só o editor normal aqui. Do internacional. Eu sou no Brasil. Certo? Então a gente já tem aqui. Todas as informações que a gente precisa. Tá? Aqui ele vai mostrar o nosso endereço. Eu tenho que lembrar de apagar. Fuso horário. Bate-papo. Som de bate-papo. Não precisa. Ganha som. Papo. Já passou. Essa parte está pronta. Então. Vou voltar para o inglês aqui. Vou sair. E vou voltar para a Dash. Carregando a Dash novamente. Vamos ver o que ele está falando aqui. Isso aqui é a configuração de como eu vou receber o pagamento do site. Por favor, informe no centro de pagamento. Pagamento método. Eu tenho as opções de Paypal. Do ACH Transfer. Da Pioneer. Ou da Pioneer. O que eu posso fazer? Posso receber no cartão de crédito. Mastercard. Caso eu tenha. Ou no Paypal. O Paypal está com algumas restrições no Brasil. E agora. Tudo que cai de dinheiro no Paypal. Ele vai vir direto para a nossa conta bancária. Que está cadastrada. Então lembre-se de cadastrar a sua conta bancária. No Paypal. Tá? Agora. O que vai acontecer aqui? Salvei o endereço. Meu método de pagamento. De receber dinheiro. É esse aqui. Então vou receber dinheiro através do Paypal. Beleza. Vamos voltar para a Dashboard. Vamos ver como é que ela está. Se ela está toda certinha. Está aqui. Voltando. Agora já não tem mais nenhuma notificação. E eu posso rolar a tela para baixo aqui. Para a gente poder ver. Então nesse momento eu vou traduzir para o português. Ó. Visão geral da estatística. A gente já falou. Estatística por hora. Tá? Nenhum. De dado de gráfico para exibir. Beleza. Principais divisões do país. Não tem nada aqui ainda. Ofertas recentes. Pagamento de seis doletas. Aqui a gente vai ver como é que funciona o site de verdade. Tá? Ofertas de melhor desempenho. Vamos clicar nesse cara. Talvez. Ó. Talvez seja por país. Tá? Eu ainda não sei. Mas eu vou clicar nesse cara aqui. De seis doletas. Vamos abrir aqui numa segunda tela. Ele não permite. Porque ele carrega por JavaScript. Então a gente vai clicar nele aqui. Ó. Beleza. Aqui que ele está falando. Vai traduzir aqui. Vamos tentar traduzir. Pronto. Será que traduz? Às vezes demora um pouquinho a conversão. Não sei o que. Ó. Não traduziu. Porque não está em inglês. Cem por cento. Tá? Mas Luxemburgo. Data dia doze de agosto de dois mil e vinte e dois. Domínio de rastreamento. THfolder.com Isso aqui. Eu não sei o que é isso. Talvez você tenha que estabelecer um domínio de rastreamento. É isso? Aqui está o link de referência. Para que a gente divulgue o cara. E oferta é só permitida. Nem Luxemburgo. Luxemburgo. Tá? Então não vai funcionar para a gente que está no Brasil. Vou fechar. Vou ver se tem a outra oferta aqui. Tem essa de 33 centavos. Mano. 33 centavos paga. Oferta só permitida no Egito. Essa é a parte ruim, mano. Isso é a parte ruim. Porque eles não falam. Eles deviam fazer um filtro, né? Antes da gente clicar. Oferta só permitida na Suíça. Pagamento de 12 dólares. Domínio. Vou pegar esse link aqui. Só para a gente ver do que se trata esse link. Ó. Clica no botão direito. Tá carregando. Ganhe recompensas ao responder pesquisa. Então isso aqui. É pesquisa para você ganhar 12 dólares. Caso você chegue no final. Se você compartilhar no seu blog. No seu site. E as pessoas forem respondendo. Você vai ganhar. Obviamente. As pessoas da Suíça. Beleza? Vamos ver outro canto aqui. Estônia, mano. Nem lembrava que existe Estônia. Possivelmente é uma pesquisa. Vamos ver. Está vindo aqui. Não sei o que é isso. Três etapas para você ganhar. É a pesquisa. Complete o questionário. Complete a pesquisa. E receba seu dinheiro. Nesse caso aqui. Se você compartilhar com a pessoa. Ela vai receber um dólar e trinta e dois centavos. E você. Você vai receber um dólar e trinta e dois centavos. E ela vai ganhar o dinheiro que a pesquisa está pagando para ela. Beleza? É assim que funciona aqueles programinhas de pesquisa. Que você entra no site. Tem vários. Basicamente é isso daí. Vamos ver esse aqui. Com melhor taxa de retorno. Que eles estavam falando. Só na Lituânia. Então eu vou apertar OK. Vou entrar aqui. Se você é programador. Você consegue desenvolver um site. Baseado em mostrar um banco de dados pelo país. Então você consegue fazer um sistema de pesquisa muito simples. E ganhar dinheiro através desse site aqui com isso. Então server. Está aqui a pesquisa. Se o cara da Lituânia responder isso aqui. Você já ganha três vírgula trinta e oito centavos. Beleza? Então aqui são as ofertas de pesquisa que tem. De anunciantes dele. E cada vez que você concluir uma quantidade de cliques no link. Ou o próprio link. Você vai ganhar o valor que ele está te oferecendo aqui. É uma grande possibilidade de ganho. Não tem mais nada aqui. A gente vai para estatísticas e gráficos. Vamos ver aí como é que ela desenrola. Dentro de estatística. A gente tem a visão geral de estatística. Que ela vai mostrar aqui clique. Porque eu acabei clicando ali no site de pesquisa. Então ele acabou reconhecendo como se fosse um clique externo. Clique no Brasil. Não teve CRT. Não teve receita. Não teve nada. Mas teve um clique ali. Que já é um potencial de ganho para mim. Gráfico por dia. Vai ter o gráfico semanal. Hoje há três dias. Três meses. Até seis meses ele consegue bater um gráfico aqui. De taxa de clique. Discriminação por oferta. Que tipo de oferta que a gente está usando. Deixa eu ver aqui. Ainda não tem gráfico gerado. Nenhuma dessas telas vai estar mostrando alguma coisa. Porque eu acabei de criar essa conta. Certo? E divisão por país aqui. Ele vai mostrar um relatório por países. Que clicou no meu link. Ferramentas de monetização. Será que vale a pena? Ferramentas de monetização. Vamos dar uma olhada aí nessa parte. Assim que ele quiser carregar. Carregou. Eu tenho armário de conteúdo. O que é armário de conteúdo? Vamos descobrir aqui agora. Criar um novo armário de conteúdo. Lembrando que está em português. E eu traduzi aqui pelo Google Tradutor. Criar um armário. Então antes de criar o seu ContiLooker. Você deve concordar com o seguinte CDO. Quando o usuário final completar uma oferta nesse ContiLooker. Ele deve receber o que está sendo prometido a ele. Então quer dizer. Você coloca a sua oferta aqui. E vende. Para vender. Você fala. Completa a minha pesquisa aí. Que eu te pago um dólar. Tá? Vamos fazer um aqui. Vamos fingir aqui. Editor. Aqui. É o campo da onde eu faço as pesquisas. Preencha a pesquisa abaixo. Eu tenho que pagar o que ofertar para o cara. Beleza? Às vezes é bom para você divulgar seu produto aí. Globalmente. Para você divulgar seu canal do YouTube. Para... Mano. Você tem mil reais. Paga dez centavos aí. Por cada pesquisa preenchida. Que a pessoa tem que se inscrever no seu link. Já era. Tá? Ó. URL armários a caminho. Vamos passar para essa tela aqui. Crie novos URL Locker. Vamos ver do que se trata. Antes de criar o seu URL Locker. Você deve concordar com os seguintes termos. Então. É basicamente igual ao outro. Só que é só de link. Vamos ver aqui. Tá vendo? Complete uma pesquisa abaixo. Basicamente é só link. Você manda fazer os links aí. E já era. Você pode de repente pegar o link do cara aqui em cima. Que paga cinco dólares. Criar um que paga três. E deixar divulgado aí. Então quando fizeram sua pesquisa. Você ganha dois dólares. Olha que boiada, mano. Links de vídeo. Vamos criar um aqui. Quando o usuário final completar essa tarefa. Dá vídeo lockers. Vamos concordar aqui. Vamos avançar. Você vai ter que pagar. Beleza? Então. Complete a pesquisa abaixo para desbloquear o conteúdo. Aí tem aqueles sites aí que você tem que assistir tudo. Bonitinho. Para poder estar pagando o bendito dinheiro para os caras. Mas tudo você consegue pegar do painel e jogar para cá, mano. É só fazer uma ediçãozinha ou duas aí. Quebrar um pouco a cabeça. Você consegue montar esses links aqui de copiar e colar. Muros de ofertas. Muros de ofertas. O que são muros de ofertas? Ofertas disponíveis para que a gente anuncie. São nossas ofertas que a gente anuncie. Vamos lá. Aqui. Está vendo? Entra para... Isso aqui são ofertas. As pessoas criaram. Estão dando um esboço de exemplo para a gente. Mas basicamente a gente consegue criar nossas ofertas. E ter divulgação aí para que a gente ganhe pontos. Isso aqui é tudo a gente cria. A gente paga para ter. Mas tudo a gente pode fazer um esqueminha para pegar do painel de controle e preencher isso aqui. Vou repetir. Você pega uma oferta de 5 dólares e faz uma de 3. Você vai sempre ter 2 dólares de lucro. Olha que interessante. Oferecer ferramentas. Minhas ofertas. Vamos ver aqui. Minhas ofertas. Não tem nada porque eu não criei nada em cima? Tem? Não. Isso aqui é o que me paga para eu executar algumas atividades. Vamos ver qual é o que paga mais aqui. 8 centavos. E aqui 51 centavos. Ganhe dinheiro. Lembrando. Olha o símbolo do Brasil aqui. Brasil. Então funciona no Brasil. Celular. Droid. Android. Instalação móvel. Ganhe dinheiro. Quando a gente completar alguma tarefa deles. Então vou clicar aqui. E eu vou ver o que ele está falando. Esta ação só é permitida para dispositivos Android. Então eu tenho que pegar meu celular Android. Colocar esse link aqui. E ele vai baixar alguma coisa. Será que ele vai permitir que eu faça por aqui? Vamos ver. Só para a gente ver do que se trata esse aplicativo que paga 50 centavos para a gente. Ainda assim é pesquisa. Vamos lá. Start now. Opinião cash. Ganhe dinheiro de volta. Você preenche a pesquisa pelo Android. E vai ser computado para você aí. Uma ferramenta de ganho. Beleza? Coinpop. Esses caras aqui. Vamos lá. Vamos fechar. Vamos para o segundo que está mais está pagando. Baixe o TikTok agora. Se você baixar o TikTok através do link deles. Eu acredito que você ainda ganha 38 centavos. Tem alguma regra aqui? Não tem regra nenhuma. Não tem regra. Só é permitido para Android. Essa é a única regra que você tem que fazer. Divulgar esse link aqui para a galera estar clicando via Android. Mano. Tudo você pode fazer repasse. Você paga 10 centavos para alguém. Se você é programador. Você faz um site para divulgar esses links aqui. Esse de 38 centavos. Você vende a 10 centavos. E estoura. Mano. Estoura. Muito fácil. Coloca no seu blog o link aí. Para que as pessoas baixem alguma coisinha aí. E se elas baixarem. Você vai estar ganhando sua comissão. Beleza? Feed de ofertas RSS. Vamos ver aí. Isso aqui é uma notícia que a gente recebe através de API ou de Johnson. Isso aqui é Johnson. Tá? Para que a gente monte o nosso relatório aqui. E consiga enviar as ofertas para um grupo de e-mails que tenha cadastrado em algum canto. Que possivelmente é o grupo de e-mail do CPA Gripe. Mas aí você também tem que pagar. Feed de ofertas Johnson. Que acho que já é a mesma coisa Johnson. Tá vendo? Só muda uma coisinha ou duas. Isso aqui vem em formato HTML. E isso aqui vem em formato XML. Beleza. Exportação das ofertas que você criou. Tá aqui. Como é que você faz? Você monta ele através dessas chaves aqui. Certo? E pode começar a utilizar. Eu quero exportar todas as ofertas disponíveis no CPA Gripe. Então, eu monto o link aqui em cima. Tá vendo? Esse é o meu ID de usuário. A key tá aqui. Posso usar Python. Posso usar PHP. Posso usar ASP. Posso usar a linguagem que eu quiser. Que tiver comunicação com outros usuários. E aí, vou usando. Essa é a minha API key. Olha que horrível, né? Mas tudo bem. Essa aqui é só de leitura. Não vai me afetar muito. Que mais aqui? Ferramentas de postagem. Postagens postback global. Vamos ver aqui como é que funciona. Configuração de postagens habilitado ou desabilitado. URL da postagem. Senha opcional. Esse aqui é o meu site. Que eu posso colocar. Posso, por exemplo, vir aqui no site que eu tô montando pra gente aí. Airdrops. Cadê? Vamos pegar meu localhost. Airdrops. Tá aqui. Ó. Tá aqui em cima. Esse é o site que eu tô montando. Ainda não tá pronto. Posso vir através dele e pegar aqui. Tá pronto, mas não tá pronto. Só falta colocar umas fórmulas nos menuzinhos aí. Só pra vocês verem rapidinho. Você se loga. E você troca inscrito, mano. Vai carregar a página. Tá vendo? O Gota Flor ainda não tá inscrito no Rodrigo Moraes. Nem no Vivi Faqlini. Então, quando eu me inscrever. O script tá com o código errado. Ele vai abrir dois pop-ups. Fechei. Aí ele sai. Certo? Ele tem que vir aqui pro Eu Sigo. Mas isso aí é besteira. Já tá quase pronto aí. Eu só preciso refazer. Porque esse aqui é um link online. E eu tô fazendo no computador de casa. Então, é só ir atualizando aí. Conforme eu tô fazendo. Então, a gente vai voltar pro cara aqui. Colocou esse URL de postagem. Vamos salvar a configuração. Salvou. Permitiu salvar. O URL postback é o... Este é o endereço. O URL da web. Onde o seu script está localizado. Que script, mano? Senha é uma ótima maneira de você garantir que seus scripts não sejam comprometidos. Quando chamarmos o seu script no postback, você poderá... Tá, beleza. O que que é isso? Global postback system envia variáveis post para passar informações ao servidor. Abaixo você encontrará... Tá, isso aqui... Vamos melhorar pra vocês. Vocês têm um blog. O blog, tá? O blog, vocês têm o seu campo de anúncios. É com isso daqui que você vai preencher as informações para que o CPA grip envie anúncios para o seu blog. Então, você precisa configurar através dele. Normalmente, o blogspot não vai funcionar porque é PHP. Vai ser o WordPress ou algum domínio que você tenha que comporte PHP. Tá, por exemplo, eu uso o infinite para fazer meus testes aí. E vamos ver outra coisa aqui, ó. Postback múltiplo, que é a mesma coisa desse global. Só que ele faz, acho que, um envio massivo para vocês de informação, ó. Exemplo de script criado, tá? Variável jet, aqui. Tá, o exemplo de jet criado. O post, pra vocês entenderem, o post, você não vê a variável. Ele fica oculta. O jet, você vê as variáveis na URL, por exemplo, ó. Vamos fazer assim, ó. Se, de repente, vocês pegarem um site que tem teste igual a blá blá blá. Esse blá 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 que eu coloquei aqui, ele é um jet, tá? Então, eu envio o valor de uma variável por aqui. O post, a gente não vê. O post, ele envia via... Vai um túnel. Então, eu tenho a página 1, né? A página 1. Ele vai pegar essa página 1, vai enviar a variável tal. Só que, ao invés de ele mandar por link, ele vai mandar pela sua... Sua memória. Porque não é nem via cookie. Via memória pra página 2, tá? Pra página 2. Aí, a página 2, ela vai acessar alguma parte da sua memória. Ela vai procurar as variáveis que ela precisa executar. E ela vai falar, essa variável tem na memória do computador. E a memória do computador tá falando que o valor da variável é esse cara. Esse aqui é o método post que eles fazem. E esse aqui é o método jet, beleza? Pra vocês entenderem um pouquinho. Programar nunca é demais, mano. Vocês começam a abrir um mercado novo pra vocês aí. Aqui, sistema RSS pra você deixar já postado automático no seu blog. É da forma que você decidir, tá? Lembrando que tá tudo PHP. É a parte ruim. Então, não vai funcionar no blogspot. Tudo PHP, ó. Vamos ver programa de referência. Que a gente já clicou no começo lá. Mas, de repente, dá pra gente ver se tem alguma coisinha a mais através do link. Não tem. Centro de pagamento. Centro de pagamento. Seu cronograma de pagamento é a NET30. Deve ser a cada 30 dias. É isso mesmo, ó. Tá vendo? E é isso aí. Configurações da conta. Acabou. Deixa eu ver. Não tem mais nada o que mostrar. Perguntas frequentes. E acabou, mano. Isso aqui, sistema CPA de falsete. Ele paga pra você resolver pesquisas ou baixar aplicativos no Offer Tools aqui, ó. Tá? Não tenho mais o que mostrar pra vocês. Já tem um clique garantido aqui. Eu acho que se eu for clicando em todos aqui, eu vou conseguir alguma coisa em algum momento. Mas é mais pra divulgar uma opção de trabalho pra vocês. Tá vendo? 6 dólares. Pega esse cara. Cria esse ambiente. Ao invés de você pagar 6 dólares. Oferece 2 dólares. Você vai ficar com 4 dólares, mano. Na hora que a galera começar a executar a tarefa. Vai executar essa tarefa desse link aqui. E você vai ganhar 4 doletas. Tá bom? É isso que dá pra entender. E acabou. Aquele abraço. Fui. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.